Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, segunda residência, residência fiscal, segunda cidadania, incorporação de offshore, contas bancárias, estratégias internacionais, investimento no exterior, seja no mercado imobiliário, financeiro e por aí vai. Hoje eu estou trazendo uma nova jurisdição para vocês, é até uma jurisdição pouco falada no mundo, pouca gente conhece em termos de residência ou segunda cidadania, mas sim é um país conhecido bastante como turismo, mas eu acho que poucos brasileiros conhecem e esse país é a Costa Rica. Eu acho em termos de moradia e em termos de residência ele muito parecido com o Uruguai, pessoal. Sim, é mais uma opção para vocês que a nossa empresa Brasileiros Sem Fronteiras está trazendo. Bom, eu vou dividir aqui a tela com vocês. Deixa eu ver se eu vou fazer certinho aqui. Eu estou com o computador com uma tela aqui só. Como vocês podem ver, aqui é o Brasil, né? É o mais perdido. O Panamá está aqui junto no começo do Istmo, com a Colômbia e aqui com o Equador. E logo na fronteira aqui do Panamá com a Costa Rica, sabendo aqui que a gente estava nas montanhas do Panamá, aqui nessa região de Boquete, Davi, aqui nessa região. Agora a gente está aqui hoje na região de San José, certo? San José e é a capital da Costa Rica. Ela, a capital da Costa Rica está numa região, é um vale, numa região montanhosa. Como vocês sempre podem ver aqui embaixo na altitude do Google Earth, a gente está numa altitude, uma altitude na faixa de 1.100 a 1.200 metros de altitude, cercado por vulcões, pessoal. Cercado por montanhas e vulcões, tá? Mesmo estando perto do Equador, estando aí a 9 graus de latitude, nós estamos com um clima que eu acho praticamente perfeito, tá? Com noites aí com temperaturas de 17, 16, 17 graus, chegando aí durante o dia a 24, 25 graus. Hoje aqui a gente está a 25 graus, voltando de noite novamente a 16, 17 graus. Para mim, não passa disso, tá? Isso é um microclima aí de altitude, mesmo nessa região aqui da América Central. Se vocês perceberem, muitas das capitais, tirando aqui na Nicarágua, mas muitas das capitais aqui são em regiões de altitude, justamente por causa do calor. por exemplo, aqui em Tegucicalba é 900 Tegucigalpa, aqui em Honduras, né? É mais de 1.000 metros de altitude. São Salvador aqui na faixa de 600 metros de altitude. Cidade da Guatemala também aí 1.500 metros de altitude. altitude, se a gente chegar aqui na cidade do México. Várias cidades aqui no México são em altitudes altas, tá? Mas aqui é cidade do México, 2.200 metros de altitude. Então, eles constroem essas cidades em altitude justamente para não ter o problema de calor. Já a cidade do Panamá, por causa do canal, obviamente foi construída a 0 metros de altitude ainda, tá? Mas nós temos as regiões de Boquete aqui com altitude aí na perto do vulcão, com altitudes aí a 1.500 metros de altitude, que o clima é muito, muito mais agradável. Mesmo para quem não gosta de frio, pessoal, é um clima agradável durante o dia, na faixa aí dos 22, 25 graus. Bom, mas vamos voltar aqui no que eu estava falando sobre a Costa Rica. A Costa Rica é um país que vive praticamente do turismo. Vivia mais da agricultura, tá, pessoal? Principalmente aí na criação de... na produção de bananas, café, muito de café, e algumas outras culturas e partiu para o turismo, principalmente o ecoturismo, tá? Ganha de laço do Panamá em termos de turismo, principalmente aqui nas praias do Pacífico, onde nessa região aqui do norte, nessas praias aqui do norte, muitos americanos vivem, americanos, canadenses e europeus, também nessa região aqui da capital, tá? E existe aqui nessa... Eles sobrevivem muito do ecoturismo, turismo de aventura, turismo nos vulcões e etc, tá? Eles também estão investindo muito na produção de eletrônicos, tá? Na produção de eletrônicos, muitas empresas se instalaram aqui para produzir, porque eles têm uma... digamos um nível de educação muito alto, por quê? Porque eles investem muito em educação, pessoal. Aqui a educação é gratuita até a universidade. Por exemplo, o pré-escola, o primário, o secundário e a universidade é gratuita. É claro que tem os particulares também, mas por lei, todo o ensino é gratuito. Todo, tá? Existem algumas universidades particulares justamente pela demanda, né? Por ensino, certo? Mas você pode fazer todo o ensino gratuito. Também a saúde é gratuita. Existem hospitais particulares? Sim, existem. Mas a saúde toda é gratuita para toda a população. Isso acarreta algumas coisas, né, pessoal? Acarreta que você tem que pagar impostos. Por isso que na Costa Rica se paga mais impostos do que no Panamá. Porém, pessoal, aqui a população tem esses serviços. O asfalto é um tapete comparado com o Panamá. Se você for ver, os carros custam praticamente o dobro do preço do Panamá. Se você... O sales tax, que seria o imposto de consumo no Panamá, é 7%, aqui é 13%. Mas a questão maior aqui é quando você coloca impostos de importação. Aqui, o imposto de importação acaba sendo mais caro. Então, os produtos praticamente são caros aqui. Então, o que acontece? O custo de vida aqui é mais caro, como no Uruguai. Então, se você consegue viver um casal no Panamá a 2.500 dólares, em média, aqui na Costa Rica, você vai ter que ter 3.000 ou 3.500 dólares para viver, sendo que você não vai ter um carrão. Você vai ter um carro como no Brasil, por exemplo, o custo do carro vai ficar, de repente, muito parecido com o do Brasil. Porém, você tem uma grande vantagem aqui, que é o imposto territorial. Ou seja, você é taxado em cima da sua renda no país. Se você tem uma renda que vem de fora do país, você não é taxado. Se você tem, se a sua renda é no Brasil, e você traz esses valores para cá, sua aposentadoria, os seus dividendos vêm do Brasil, você não vai ser taxado aqui. Então, isso é uma grande vantagem, como é o Uruguai também, como é... O Uruguai tem, claro, certas peculiaridades, mas como é o Panamá, como é também o Paraguai. Tá? Agora, como se tira a residência aqui, pessoal? A residência, são três jeitos de tirar a residência aqui. Um é o aposentado, que tem milhares de americanos, canadenses e europeus vivendo aqui como aposentado. Você tem que ter uma aposentadoria aí de mil dólares por mês, comprovados, até o resto da sua vida. Ou, você tem que comprar um imóvel de 150 mil dólares, comprovado que você tem um imóvel de 150 mil dólares, você consegue também. Claro que são residências temporárias de dois anos, depois você renova para mais de dois anos e depois você pega a residência permanente, certo? Ou, que eu acho que é a mais fácil de todas e eu garanto para vocês que a maioria dos brasileiros vão querer esse tipo de residência, lembrando que também é provisória, renovado para provisória de novo e depois a permanente, é a rentista. A rentista, pessoal, você simplesmente tem que colocar 60 mil dólares no banco aqui e acertar com o banco que o banco vai pagar para vocês 2.500 dólares por mês durante o período de dois anos e nos dois anos seguintes também de 60 mil dólares de novo, pagos 2.500 dólares por mês durante os dois anos, certo? Ou pedir, deixar no banco parado, os 60 mil dólares também servem, o que significa isso? É como se você tivesse uma renda garantida num banco daqui e em certas situações que a gente consegue comprovar com a sua renda do Brasil, por exemplo, você tem dinheiro no banco no Brasil que você consegue receber esse dinheiro na faixa de 2.500 dólares por mês durante dois anos só que sem poder sacar esse dinheiro e a gente consegue comprovar isso aí também você pode fazer mas é mais difícil fazer essa comprovação pelo banco no Brasil. Um banco aqui é muito mais fácil, você coloca 60 mil dólares na conta, comprova que você não pode sacar esse dinheiro durante dois anos e esse dinheiro vai ser pago para você por mês 2.500 dólares por mês. Pronto, você consegue a sua residência, você só precisa ficar aqui um dia a cada 365 dias então você pode ficar um dia por ano para manter a sua residência e você pode viver nesse país maravilhoso que é a Costa Rica. Certo, pessoal? Obviamente eu vou colocar muito, mas muito mais informações no nosso curso, tá? Deixa eu botar aqui o nosso curso que está com as vagas encerradas, tá? Está com as vagas encerradas, nós vamos lançar ele no meio de março, então entre lá no curso, na página do curso vidasemimpostos.com.br para se inscrever, digite o e-mail lá e você vai ficar na lista de espera. Nosso curso vai ser lançado com preço promocional de novo e depois vai ficar com um preço muito, muito maior e eu sugiro você a se inscrever, ficar na lista de espera que a gente vai ter um lançamento naquela semana ali do meio de março e depois o curso vai ficar num valor muito mais alto, ele vai ser um curso de assinatura agora. E nós vamos ter aí muitos cursos que vão vir aí em 2023. Mas, quem não pode esperar, não pode ficar ali esperando, nós temos aí a nossa consultoria, vocês podem aqui agendar a consulta para dar entrada aí no seu processo de imigração de residência, no caso, é uma opção, não uma obrigação de residência no Uruguai, no Paraguai, Flórida, Panamá e agora Costa Rica, certo? Quem quiser mais informações, entre em contato aí com a gente, certo? E esse vídeo vai ficando por aqui, até o próximo. Um abraço a todos e até mais. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri